Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje, como vocês viram no título, temos comprinhas da Shein, que eu amo estar gravando por canal, comprinhas da Shein. Então, são dois pacotes. Um vai estar com bastante desconto, gente, porque eu aproveitei muita coisa lá na live. Então, me sigam lá no Insta, porque sempre quando tem live, eu posto lá quando começa. Quando tem itens legais, eu também posto lá pra vocês estarem dando olho. Principalmente quando tem itens que eu já comprei e eu indico, eu posto lá no meu Insta. Acho que as últimas duas que teve, eu não gostei muito de algumas coisas, mas essa que eu fiz essas comprinhas, eu achei bastante coisa legal. Inclusive, hoje que eu estou gravando o vídeo, é uma segunda, dia 26, vai ter live. Então, assim, pode ser que eu compre mais coisinhas. Mas vamos aí abrindo. Então, se você já gosta, gente, desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, compartilha com as amigas que também são viciadas em comprinhas da Shein. E se você ainda não é inscrito, gente, se inscreva no canal, ativa as notificações pra estar sempre recebendo aí os próximos vídeos. Então, vamos estar abrindo esses dois pacotes que eu estou super ansiosa e quero mostrar tudinho pra vocês. E vou começar abrindo esse pacote aqui. Inclusive, gente, essa unha aqui, eu comprei na Shein. Eu até gravei um vídeo mostrando essa compra. Ela, acho que se não me engano, foi seis e pouquinho. E já é o terceiro dia, gente, que eu estou com essa unha. Maravilhosa. Eu não colei ela com a colinha que veio da Shein mesmo. Eu colei com outra. Vou até deixar pra vocês aqui a cola. Eu estou amando, gente, a unha postiça da Shein. Compensa, tá? Pode estar comprando. Já até coloquei outras lá nos favoritos pra eu estar pegando, porque eu gostei muito. E agora é bom ter um pouco de melhor pra estar abrindo essa cola pra não estragar a unha, né, gente? Principalmente. E vou começar aqui por esse pacote. Vamos lá. Eu peguei, gente, um shortinho preto nessa live, só que eu estou achando ele muito curto. Meu Deus do céu. Acho que é o short mais curto que eu já comprei na Shein. Vamos ver como fica depois no corpo. Mas ele estava bem baratinho, mas eu não gostei da qualidade, tá? Eu achei ele bem transparente, mesmo sendo preto, um tecido bem assim, não curti. Ele é 100% poliéster, mas tem muita coisa, gente, 100% poliéster na Shein, que é bom, tá? Mas esse daqui, não sei como vai ficar no corpo, mas eu achei ele bem curtinho e achei o tecido meio ruimzinho. Ele no valor de R$40,90, ele saiu por R$25 e pouquinho. Eu sempre vou deixar o preço pra vocês. Só que assim, gente, esse preço final já é com o cupom de desconto, já com o desconto que teve na live, já com todos os descontos possíveis que tinha lá no aplicativo. Eu coloquei e saiu por esse valor. E vamos dar uma olhadinha. O fechinho dele é assim, tá vendo? Bem pobrezinho mesmo, tá? Acho que valeu o preço que eu paguei de R$25. Não pagaria R$40 nesse short nunca, gente, muito ruimzinho. Aí vem com esse zíper aqui, ó, preto. Aí vem com essa barrinha aqui, né? Que ela não tem nenhuma costurinha, só na lateral mesmo aqui, ó, tá vendo? Então, dependendo, às vezes, quando não tem nenhuma costurinha aqui no meio, quando você vai andando, ele acaba vai soltando, né? Aí vai ficando um pouco esquisito. E na parte de trás, gente, não tem nada. Não tem bolsa, não tem nenhum detalhe. Bem simplesinho mesmo o short. E eu achei ele muito curto. Eu acho que ele vai ficar bem curto. Eu peguei ele em tamanho M. E mesmo assim, acho que vai ficar bem curtinho, tá? Vamos ver se no corpo, gente, vai ficar bom. Mas, assim, dou 7 de 10 pra ele por enquanto. Não sei como vai ficar no corpo. Mas, assim, gente, não curti muito, tá? E o próximo, eu já sei, porque eu comprei dois shorts pretos. O próximo é de academia. Eu nunca comprei nada de academia lá, gente. Eu confesso que eu estava, assim, bem tensa. E eu falei assim, vou aproveitar a live, como tá um preço bem mais em conta. Porque se não for bom e eu não gostar do meu corpo, pelo menos eu peguei bem baratinho e a gente usa em casa, né? Mas, gente, essa parte aqui da cintura eu achei bem firme, tá? Vai segurar, assim, a nossa pochetezinha. E ele vem... Ai, gente, eu estava super ansiosa. Eu quero... Tô doida pra experimentar, pra ver como que fica. Porque eu não tenho muita bunda. Vamos ver se ele realmente empina o bumbum. Ele tem essa parte aqui que empina a bunda. E eu tô, assim, chocada, tá, gente, com o tecido. Porque parece ser muito bom mesmo. Não parece ser transparente, tá? E eu gostei muito, gente. Muito, muito mesmo. Eu acho que é por isso. Algumas meninas comentam que esses shorts da Shein, eles não marcam na parte da frente. Que é a pior parte da academia, gente. É quando o short marca, né? Pelo menos eu odeio. E acho que é por isso que não marca. Porque ele vem com essa costura. Não sei se vai estar dando pra ver. Mas ele não... Geralmente as calças vêm com a costura assim. E ele não. Ele vem com uma costura em U aqui, tá vendo? O deitado. Então, acho que é por isso que não marca. Assim, o short. Já gostei muito, gente. Muito mesmo do tecido. E ele de R$39, quase R$40, vai ser por R$23 e pouquinho, gente. Eu sempre vou deixar o preço aqui pra vocês. E assim, valeu muito a pena. Nossa, eu não sei como vai ficar no corpo. Mas eu já gostei muito, muito mesmo. Só desse daqui ser bem firme. Porque pra segurar a pochete, eu já amei. Amei, amei demais. Então, fica até o final, gente. E no final, eu sempre mostro todas as peças no meu corpo. Então, eu mostro esse short. Vou mostrar esse. Então, vou dar mais detalhes. Se ficou legal ou não. Porque, às vezes, aquele aí a gente acha que ficou curto. Mas aí, pessoalmente, na hora que coloca, não fica curto e acaba que fica legal, né? Então, vamos deixar pra julgar tudo no final, quando eu colocar no corpo. Então, fica até o final. E nessa compra, a gente também peguei essa bolsinha aqui. Que eu peguei, assim, bem porque estava na promoção mesmo. Não tinha interesse nela. Mas, como tá vindo muito em alta agora essas cores, dourado, prato. Falei assim, ah, quer saber? Como tá bem baratinha, às vezes, pra gente montar look. Como a gente trabalha com isso, às vezes, vai montar o look e fica legal colocar umas peças assim. Bolsa, acessórios. Enfim, aí eu peguei essa bolsa. Olha a diferença dela pras últimas duas que eu comprei. As últimas duas que eu comprei, ela veio com o enchimento dentro. Então, não veio amassada, tá vendo? Essa daqui veio amassadinha. Mas, assim, o material parece ser bem bom. Ah, é porque o saquinho furou. Coitada, se o saquinho não tivesse furado, com certeza, ela ia ter chegado intacta. Aí, ela na parte de dentro é assim, tá vendo? É bem simples, igual as outras mesmo que eu comprei. Essa parte aqui, gente, eu gostei bastante. É bem bom, tá? A estrutura dela, assim. Aí, vem essas duas partes aqui, ó, com o fechinho. E foi que eu falei nos vídeos que eu já mostrei bolsa. Todas as bolsas que é bem baratinha na Shein, a alça dela não é muito boa. Então, eu já esperava, porque eu já sei. Tá vendo? A alça bem, assim, furrequinha. Mas, na Shein, vem de alcinha. Então, às vezes, comprar uma prata mesmo, ou talvez até tenha alcinha prata. E aí, eu troco, porque, olha, é bem furrequinha, mas dá super pra usar. Aí, gente, coloquei a alcinha aqui só pra vocês verem. Só a alcinha que é bem vagabundinha. Mas, assim, gente, todas as bolsas que eu já comprei da Shein, que é mais baratinha, elas costumam ter essa alcinha bem vagabundinha mesmo, tá? Quem aí já comprou bolsa da Shein baratinha sabe como que é a alcinha. Mas, assim, dependendo da bolsa, eu nem me importo tanto. Mas essa estrutura, gente, eu gostei bastante. Ela tem uma estrutura boa. E essa parte aqui que vem amassada, é só deixar no sol. Coloca bastante enchimento. Pra quem comprou bolsa e veio assim, gente, coloque bastante enchimento dentro da bolsa. E deixa ela no sol, onde tiver sol e na sua cidade, que ela fica boa. As primeiras bolsas que eu comprei na Shein vieram com a estrutura horrível. E aí eu fiz isso, coloquei um monte de coisa dentro e deixei no sol. Ficou excelente. E tirando a alcinha, gente, maravilhosa. Gostei bastante. Dá pra fazer altos looks com ela. E ela de 61 tava por 27. Então, por isso que eu comprei. Ela tava muito, muito em conta. Estava na live também. Então, assim, gostei, tá? Só a alcinha mesmo, gente, que não adianta. E vamos pra última comprinha desse pacote, que é um boné, que também estava na promoção na live. E eu comprei ele, gente, pensando pra usar com um blazer verde que eu já tenho. Meio só um pouquinho amassado aqui na frente. Mas, olha, a estrutura bem boa, tá vendo? É bem estruturado mesmo essa parte. Eu não gosto quando, às vezes, a gente compra e já vem amassado. Até que ele veio bem bom, tá? Gostei. Aí essa parte de trás, gente, é de velcro mesmo, ó. Então fica bem tranquilo de estar colocando. Aí aqui é um pouquinho mais molinho, que é normal. E essa parte aqui é bem mais durinha. Vou colocar pra vocês verem. E, gente, gostei, tá? Eu amo, né, quando tampa a orelha. Se tampou a orelha, ganhou, assim, meu coração. Então já 10 e 10 pra esse boné. Porque ele tampa. Ele é bem grandinho, ó. Tampou totalmente a minha orelha, a parte de cima. Então fica certinho. Nossa, gostei, gostei mesmo. Pra quem tem a cabeça bem grande, gente, ó. Ele sobrou bastante coisa, tá vendo? Então, assim, pode ficar tranquilo. Nossa, amei, amei. Altos looks já com aquele meu conjunto verde. Nossa, vai ficar lindo. E agora que tá vindo Copa do Mundo, investi em verde e amarelo. Se não me engano, gente, tem amarelo. Não sei se no mesmo link, mas tem lá na Shein, dele, amarelo, outras cores. Eu até tô querendo comprar um bege. E ele, gente, de 26 e pouquinho, eu paguei 13 reais. Pensa, 13 reais, gente, muito bom. Nossa, essa comprinha aqui valeu muito. Essa, a que eu mais gostei dessas aqui, foi esse boné e o short de academia. Sério, valeu muito, muito a pena mesmo. Amei, olha só. Que lindo. Chocada. Muito bom, tá, esse boné. Agora eu já vou pegar o bege, que eu já vi que a estrutura é boa. E agora eu já vou abrir aqui o outro pacote. Tentando não estragar minha unha. Ai, gente. Ai, essa calça. Gente, vocês não tem noção da ansiedade que eu estava pra essa calça. Por quê? Eu tô com essa calça aqui, querendo comprar ela há muito, muito tempo mesmo. Só que eu tava com medo dela ser ruim. Aí o que eu fiz? Teve uma live. Não lembro se foi live ou vendo a flash. Enfim, eu comprei a preta dela pra ver se... Porque eu gosto dessas calças que tem um tecido bem assim, fluido. E aí eu peguei a preta e eu assim, apaixonei. Eu falei, não, agora eu vou pegar ela. E ela estava na promoção também. Aí eu consegui pegar ela. Inclusive, tudo que tá aqui, a gente, acho que tava na live da promoção também. E sério, essa calça, o tecido, gente, é maravilhoso. Vocês não têm noção. Se você quer alguma calça dessa daqui, que tem várias cores. Tem rosa, tem várias cores lá no site, gente. Ela é maravilhosa. Caiu aqui o botão dela, que veio o botão. Olha isso. Ela é muito perfeita, gente. Eu já tenho a preta dela e eu amei, assim, no nível muito grande. A preta eu peguei no tamanho P. E essa daqui eu decidi pegar no tamanho M. Quem viu meus últimos vídeos, eu vou deixar aqui no card pra vocês, com a preta. Ela ficou curta em mim. Eu tenho 1,65 de altura e ela ficou curta. Mas eu tirei essa barrinha aqui e aí acabou que ficou boa. Mas eu falei assim, eu vou pegar essa daqui na M. Qualquer coisa, às vezes, já fica bom. A gente não precisa tirar na barra. E aí, só que eu não sei se vai ficar muito grande. Porque a P ficou bem assim, no limite. Eu sei que essa daqui fique certinha ou um pouquinho larga só. Mas sério, gente, vocês não têm noção do fluido dessa calça. E aí, vestindo no corpo, eu vou mostrar pra vocês se fica transparente ou não. Mas essa calça, essa daqui veio com o mesmo fluido da preta, gente. É muito perfeita. É muito perfeito. Se você quer investir nessa calça, gente, pode comprar sem dúvidas. Porque, sério, maravilhosa. Aí, ela vem com esse bolsinho na frente, ó. Vem com o bolsinho. O botão é da mesma cor da calça, que eu acho que valoriza demais, assim, a calça. Fica perfeito. Aí, vem com um ziperzinho, tá vendo? Ela não tem nenhum forro, tá, gente, por dentro. Mas, eu não sei se vai ficar transparente. Acho que se colocar com uma calcinha bed, acho que fica ok. E ela é 7% elastante e 93% poliéster. Então, assim, tecido maravilhoso, maravilhoso mesmo. E, no final, eu vou experimentar ela pra mostrar se ficou transparente ou não. Porque, como o tecido é um pouquinho mais claro, pode ser que fique um pouco transparente. Mas, vamos ver se ela vai fechar com 10 no corpo. Mas, sério, gente, ela é muito perfeita. Muito perfeita. Eu sou apaixonada. Ela tem essas preguinhas aqui na frente, ó. Linda, linda, linda. Já quero experimentar ela. Olha, dessa vez, tem uns cartãozinhos. Que cheio aqui. Ah, eu comprei mais um brinco de brilho, gente. Eu gostei muito daquele verde. A gente vai pegar esse daqui também, porque eu achei maravilhoso. Nossa, olha essa cara de riqueza. Gente, que lindo. Nossa, maravilhoso. Ih, gente, coloquei o brinco pra vocês terem noção. Que perfeição esse brinco. Olha isso. Apaixonada. E eu tô com esse colar aqui, que é da Shein também. Que ele, assim, é a cara da riqueza, né? Eu tô apaixonada nele. E eu uso ele em todos os lugares. Porque ele foi um pouquinho mais caro. Eu falei, foi investimento. Então, eu vou usar ele em todo lugar. Então, assim, olha essa perfeição. Nossa, amei, amei. Assim, demais. 10 de 10 pra esse brinco. Se você quer ir pra algum lugar, algum evento, e quer brilhar, pode apostar nesse brinco. Porque ele é perfeito. E olha só, ele é bem levinho, ó. Muito levinho mesmo. Lindo. E ele também foi bem baratinho, gente. De 9 e pouquinho. Eu paguei só 8 e pouquinho nele. Olha só. Essa perfeição, ó. Vale muito a pena. Muito a pena. E quem ainda não sabe da dica, pra você que compra bijuteria, essas coisas na Shein, passa verniz. Esses sprays de verniz. Que aí dura muito mais a peça. Até agora eu tive muita sorte. Tem durado todas as peças que eu comprei. Mas compra, gente. Se você gosta de comprar bijuteria, essas coisas na Shein, compra. Porque, assim, vai durar muito mais do que iria durar. E por último, gente, comprei essas duas meia calça. Uma é de brilho também. Ela vai ir até num pacotinho diferente. Nem sei como que abre isso. A frente e chão. Gente, que linda. Olha isso. Gente, que linda. Olha isso daqui. Tem várias pedrinhas. Umas são maiorzinhas, outras são menores. Olha isso. Que perfeição. Deixa eu tirar os anéis. Porque vai que gruda. E já estraga a meia calça, né? Pelo amor de Deus. Meu Deus. Olha isso. Que linda. Ela é essas meias rastão. Então ela estica bastante. Só tô colocando aqui pra vocês já terem uma noção. Mas qualquer coisa eu coloco ela no meu corpo. Olha isso, gente. Tem umas pedrinhas maiores, outras menor. Linda, linda, linda. Perfeita. Perfeita. E você tem noção, gente? De 15 reais eu paguei 13 reais nessa calça. Eu falo que a Shein, ela é vida. Porque ela tem muita coisa boa. Vai comprar uma meia rastão dessa aqui no Brasil. Cheio de pedrinha assim. Você vai pagar uns 50 reais. Sei lá. Eu nem ouso em procurar, gente. Porque eu sei que vai ser caro. E aí eu peguei também uma em formato de coraçãozinho. Eu peguei uma de bolinha e eu amei. Eu pensei, ah, eu vou pegar uma de coração também. Ai, que linda. Ai, gente. A Shein, ela nunca decepciona, viu? Olha isso. Que perfeição. Não sei se vai estar dando pra ver. Mas vem os coraçãozinhos certinho, olha. Com certeza no corpo deve ficar bem mais bonito. Porque aí estica, né? Certinho. E as meias calças, gente, da Shein, elas são maravilhosas. O tecido, assim, sabe? Porque às vezes a gente compra umas até mais caras aqui no Brasil. Você usa uma vez e já tá desfiando. E essa daqui, essa daqui, gente, 17 e pouco foi por 15 e pouquinho. Então, assim, vale muito, muito, muito a pena mesmo. E eu tava vestindo, gente, as duas também meia calça no final do vídeo. Então, assim, vamos lá experimentar todas essas peças que chegaram. Que eu amei demais, demais. Só aquele short preto que eu tô um pouco indecisa se eu gostei ou não. Se não ficar curto, gente, eu vou gostar. Mas vamos agora experimentar todas as peças e tirar a curiosidade se valeu a pena ou não. Vamos lá. E, gente, já vou começar pelo short. Porque eu sabia que ele ia ficar curto. E, assim, não ficou pouco curto. Ficou muito curto, gente. Olha isso. Vou mostrar aqui mais de perto. Acaba que no corpo ele fica uma gracinha, gente. Sério. Se ele não fosse curto desse jeito, nossa, muito bonitinho mesmo. Pena que ele é curto. Mas aqui tudinho ficou certinho. Eu peguei do tamanho M, o tamanho que eu uso. Então, ficou ok. Não ficou transparente. Mas ficou mega curto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa parte aqui. Porque acaba que, como ele foi muito baratinho, ele custou o quê? Vinte e poucos reais. Não compensa nem eu sair de casa pra devolver ele. Acho que eu vou ficar com ele mesmo. E aí, eu vou tirar essa barrinha. Então, acaba que ele vai subir um pouco, ó. Aí, vai ficar um pouquinho mais comprido, né? Então, assim, pra estar usando com blazer, aí coloca uma meia por baixo. Acho que ainda dá pra usar. Mas, assim, gente. Usar em casa mesmo. Porque ele ficou muito curto. Que pena. Porque eu amei, gente. Olha isso. Que gracinha. Pena que é curto demais. Mas, sério. Eu gostei muito mesmo da estrutura dele. Como ele ficou no corpo. O único pecado dele é ser curto. Mas, como ele estava na live baratinho, eu acabei comprando. E agora, gente. Trouxe o short de academia. Que, assim... Eu estou impressionada, gente. Com a qualidade dele. Apaixonada. Realmente, não marca a parte da frente. Por conta da costura dele ser diferente. A costura dele não é dessas normais que desce assim, sabe? Ela vem e desce aqui. Não sei se deu pra vocês entenderem. Mas, agora, eu entendi o porquê que não marca. E, assim... Gente, é muito bom esse short. Eu estou apaixonada. Com certeza, eu vou querer mais. E essa parte da barriga, gente. Aperta mesmo, tá? Então, assim... Pelo menos na hora da academia. Adeus, pochetinha. Porque eu tenho a minha pochetinha aqui. E ela está apertadinha. Está muito bom, gente. Sério. Esse short... Juro pra vocês. De academia. É o melhor short que eu já comprei na minha vida. E foi vinte e poucos reais. Eu estou, assim... Impressionada. Eu não sei se tem mais cores lá. Eu acho que tem. Mas, eu vou deixar aqui pra vocês. Porque, assim... Com certeza, eu vou comprar mais. A única coisa é que eu peguei ele no tamanho S. Acho que o M ficaria melhor. Porque está um pouquinho apertadinho aqui. Mas, assim... Bem de leve mesmo. Mas, olha só. Só a bunda aqui não fez milagres, né? Porque, gente... Eu não tenho bunda. Então, assim... Ele não faz tantos milagres. Mas, ele realça, assim, um pouquinho o bumbum. Não sei se está dando pra vocês verem. Maravilhoso, gente. Tô, assim... Apaixonada nesse short. E eu comprei duas calças também na live. Que no mesmo estilo, mesmo modelo. Nossa, se for esse mesmo tecido, gente... Esse tecido aqui é muito grosso. Muito grosso. Muito perfeito. Sério. Xiii, muito obrigada agora. Roupa de academia? Só na Xiii. Porque eu amei, amei, amei assim, gente. Demais. Vamos pro próximo. E agora, gente, trouxe essa calça que ela tem todo o meu amor. Olha isso daqui. Ela é muito gostosa. Sério. Ela é muito, muito, muito gostosa. E eu peguei ela no tamanho M. E acho que, assim, foi o tamanho ideal mesmo. Porque, olha, ficou certinho. Eu até vim sem sapato nem nada. Pra vocês terem noção. Olha só. No pé ficou certinho mesmo. Então, assim, até se eu quiser... Agora eu tô um pouquinho, assim, altinha. Até se eu quiser usar com salto, gente, dá. Ó, tá vendo? Então, assim, a P, ela ficou muito curta, né? Quem assistiu meus últimos vídeos. Só que eu acabei tirando a barrinha e ficou bom. Mas essa daqui, a M, ficou certinho. E aí vem com o bolsinho na frente. E olha, a cor da calcinha que eu tô é um vinhozinho, tá vendo? Não é bege e ela não ficou transparente, ó. Pelo menos não tô vendo aqui que ficou transparente. E essa calça aqui, gente, pode investir sem erro. Olha só que perfeição. Até que essa blusa aqui que eu tô, já com os acessórios, coloca uma bolsa. Fica super elegante. Pode estar usando com tênis, com sandália, com tudo, que ela fica muito linda. Sério, eu ainda tenho a preta dela e eu amei. E agora essa base também. Amei demais. E o que eu mais gostei dela é o fluido, gente. Vocês não têm noção desse tecido. Ele é muito molezinho. Ele é muito gostoso de se vestir. Nossa. Perfeito, perfeito e perfeito. Eu amei, amei, assim, demais mesmo. Essa calça, ela é mil, 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 mil de dez pra essa calça. O primeiro short, eu até esqueci de dar nota, mas... Sério, gente, acho que vou dar seis de dez, porque assim, apesar de ele ficar legal no corpo, infelizmente ele ficou muito curto. O short da academia, mil de dez também. Esse daqui, gente. Essa calça também, perfeita, perfeita. Agora eu vou vestir as duas minhas calças. Eu vou até aproveitar o short e mostro pra vocês como que fica. Eu já trouxe aqui a decoraçãozinha, gente. Olha só que lindeza que é. Olha essa delicadeza. Muito bonitinha mesmo. Só que o short é tão curto, gente, que nem salva porque vem essa parte aqui, né? Mas, assim, amei a calça. Linda, linda, linda. Amei, amei pelo preço, super compensa. E eu até tinha comentado nos últimos vídeos que eu comprei uma plus size e eu tinha gostado muito. Só que essa, gente, ela deu certinho no corpo. Ela é o tamanho normal mesmo. Então, assim, ficou certinho. Nossa, eu fiquei com medo, porque olha só o tamanho das unhas. Falei, meu Deus, tomara que eu não rasgue. A calça, mas deu certo colocar ela. E olha só que linda. Eu achei muito fofinha. E é muito bom, né? Às vezes coloca o look preto, fica super legal. E aí, eu coloquei a bolsinha também pra estar experimentando. Olha só que gracinha, gente. Pra não estar montando look, às vezes coloca o look todo preto ou uma cor só e coloca essa bolsa. Fica super bonitinho. Apesar da alça ser bem vagabundinha, ela em si eu gostei bastante, tá? Olha só que gracinha. Pelo preço, valeu a pena. R$60,00 eu não pagaria. Mas, por vinte e poucos eu pagaria. Então, assim, acho que compensou a bolsa. Só o short. Que coitado, né? Mas, acho que eu tirando essa barra aqui, acho que vai ficar bom sim, tá? Agora, vou experimentar a outra meia calça pra vocês verem. Nossa, a outra. Outro espetáculo. Então, essa meia calça aqui também, gente. Dez de dez, porque ó. Ótima, tá? E, gente, até coloquei esse sobretudo aqui pra mostrar uma forma que daria pra estar usando o short, né? Bem tampando a parte de trás, né? Que ficou bem curta. Mas, olha só. Chocada. Ela fica muito bonita mesmo. Perfeita. Dez de dez também pra essa meia calça. E o bom dela é que ela não tem, ó. Aquela parte preta. Então, fica bem tranquila. Gostei muito, tá? E essas foram as comprinhas de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, se você já gostou, já deixa o seu like. Compartilha com as amigas que também são viciadas em Shein. Que, olha, quem começa a comprar no Shein, gente, é difícil não ficar viciada, viu? Porque é muito bom as peças de lá. Os preços. Então, ó. Super em conta. E se você ainda não é inscrito no canal, gente, se inscreva no canal. Ativa as notificações pra estar sempre recebendo aí os próximos vídeos. Que tá vindo muito vídeo bom. E também me sigam lá no Insta, gente. Que eu sempre posto quando chegam as minhas comprinhas. Dicas também de looks pra estar usando. Eu sempre tô postando várias novidades lá. Então, é isso, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.